Olá, chegou a hora de falarmos um pouquinho sobre a teoria geral do direito constitucional. Um dos temas mais cobrados em provas de direito constitucional é a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Quando falo em normas constitucionais, refiro-me aos artigos e suas subdivisões, capos, incisos, parágrafos, alíneas, itens. Na classificação mais resumida, exemplo, a que foi elaborada por Rui Barbosa, as normas constitucionais são divididas em dois grupos. Normas autoaplicáveis, também chamadas de autoexecutáveis, são normas que andam por si só. E normas não autoaplicáveis, não autoexecutáveis, são as que dependem de regulamentação. Além de Rui Barbosa, outros juristas discorreram sobre esse tema. O mais festejado pelas organizadoras de concurso, que é o que nos interessa, é Zé Afonso da Silva. Para ele, as normas constitucionais se subdividem em três grupos. Normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia plena são bastantes em si. Se estabelecem por força própria, independem de regulamentação infraconstitucional para concretizar as suas vontades. Exemplo, o estabelecimento do Brasil como a República Federativa, previsão no artigo 1º caput, e os remédios constitucionais, previstos no artigo 5º do inciso 68 até o inciso 73. São preceitos constitucionais que concretizam os seus desejos, independentemente de regulamentação infraconstitucional. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas de aplicação imediata, mas que naturalmente permitem redução no seu alcance, na sua força, por meio de normas ou atos intraconstitucionais, ou até mesmo objeto da própria hermenêutica constitucional. Exemplo tradicional é o previsto no artigo 5º, inciso 13, que dispõe sobre o livre exercício das profissões atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vejam que nas normas de eficácia contida, o direito é posto, estabelecido, definido pelo texto constitucional, mas naturalmente a própria norma da Constituição permite a redução na sua força. No que tange ao exercício das atividades profissionais, a lei pode impor certas restrições para o exercício delas. Por fim, as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas não autoaplicáveis. São normas que dependem de regulamentação, dependem de uma explicação para serem postas em prática. São como veículos com o tanque vazio, precisam do combustível para andar. Elas podem ser de princípio institutivo ou organizativo. Exemplo, o artigo 18, parágrafo 4º, que estabelece a possibilidade de criação de municípios, mas exige uma lei complementar federal definindo em que período isso pode acontecer. Elas podem ainda ser de princípio programático. É o que a gente encontra no artigo 4º, parágrafo único, que diz e o Estado buscará que a República Federativa do Brasil buscará a integração política, econômica, social e cultural dos povos que compõem a América Latina. Observem que, diante normas constitucionais de eficácia limitada, que ainda carecem de regulamentação, é possível a propositura de algumas ações judiciais. No âmbito do controle de constitucionalidade abstrato, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. No âmbito do controle incidental, na análise de casos concretos, é possível a propositura do mandado de injunção. Um grande abraço e até a próxima dica.